Música Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tibúrcio, seu amigo desenhista Tudo bem pessoal? Gente, olha só o que eu vou desenhar hoje É um carro muito pouco conhecido, ninguém sabe qual é Foi um pedido, um Gol quadrado, 96, eu achei 95 aqui, eu vou trabalhar em cima desse, tá? Bom, eu já desenhei vários gols aqui, né? Já desenhei aquele Gol mais antigo Já desenhei alguns modernos também, né? Vamos desenhar esse aqui que está no meio do caminho Né? Ó Gol Nós estamos em... Como é que se diz? Em julho, né? E o pessoal andou falando muito aí do 7x1, né? Dos gols da Alemanha, né? Como vocês sabem, o Gol da Volkswagen Marca Alemã Esse Gol aqui Ele tem uma... Uma paradinha que é o... A grade, que ela é um pouco curvinha, né? É isso E o para-choque dele Igual é um carro Quadradão, né? Eu estou usando a régua Que eu chamo de Nossa Amiga Régua Pra poder Fechar ele, assim Bem bonitinho Né? Vamos lá, vamos ver como é que fica Tem Gol aqui com o para-choque diferente Vou me enfiar nesse daqui Vocês estão percebendo que eu estou usando a régua Pra fazer Porque o Gol, ele é feito de linhas retas, né? É feito de linhas retas, né? Eu estou metendo um negócio aqui Que eu não sei se existe Mas, enfim Estou jogando aqui Esse Gol aqui Nós estamos em Então, estamos dentro do recuadro Ele está em uma perspectiva Né? Então, eu estou jogando ele aqui Ele tem uma... Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer a parte de trás dele Eu tenho uma lateral Ah, está aqui Lateral dele Está aqui Tchu, tchu, tchu É isso Sim, chegamos lá O Gol Essa traseira dele aqui Ela levanta um pouquinho Né? Tchu, tchu Eu já havia comentado isso da outra vez Ela levanta um pouquinho E aqui na frente Vamos ver Está um pouco menos Estão vendo? Está um pouco menos E aqui nós fechamos ele E aqui a gente fecha ele Para variar Eu vou falar para vocês Não é um Gol perfeito Tá? Porque o meu Eu simplesmente Eu não Eu não sou um carroziere Eu simplesmente Eu desenho os carros Mas a gente pode Para compensar A minha falta de Hum, gente Olha só Que falta Faz um Photoshop Aqui agora Bom Eu tive de escolher Aqui Qual lado Eu vou sacrificar Eu vou sacrificar Esse daqui Para que? Para a gente chegar Na Uma distância Que dê para essa Para a roda Não ficar Brigando Aqui com Bom Aí chegando Aquele ponto Que eu falei Para compensar Aqui Vou dar uma compensada Aqui Nesse Nesse Gol Que eu acho Que não está assim Perfeito Não dá Incrementada Nesse Agora Vamos fazer umas rodas maneiras. As vezes as pessoas se queixam, porque eu não explico o que eu desenho. Bom, nem sempre dá para explicar o que eu desenho, porque eu desenho de forma empírica. Ou seja, eu vou desenhando. Quem acompanha meus filminhos já reparou que de vez em quando o desenho fica um pouco melhor. E de vez em quando ele fica diferente. Vou precisar do meu óculos. Esse gol, ele não é um gol perfeito. Porque eu estou usando referências de vários gols diferentes. Alguns, esse farol, ele é mais dobradinho assim para o lado. Outro farol é retinho. Eu optei por esse dobradinho. Isso é a hachura, tá? É aquela hachura para dar uma sensação de brilho. Aqui no carrinho. Isso é do capô, né? É a linha do capô. Tirando isso, o gol, ele é muito simples, né? Ele é um carro bastante simples. Estou até reparando aqui que essa luminária lateral é um pouco menor. É aqui que chegamos naquela parte da régua. Eu não sei se vocês reparam que eu estou fazendo um sofismo aqui, né? Porque, na verdade, ele não é retinho assim como eu estou desenhando, não. Eu estou forçando uma interpretação, né? Forçando. Dificilmente Existem alguns carros Que comportam esse tipo de De Armengue que eu estou fazendo aqui, né? Para quem não é do Rio, né? A Armengue é quando a gente faz um Dá um jeitinho, né? Isso aqui é um Armengue. Em geral, quem usa esse termo é Pedreiro Marceneiro Canador Isso aqui é a sombrinha Para dar a sensação de volume Famosa sombrinha E aí chegamos aqui Notem que eu uso a régua Régua, nossa amiga E aqui eu não estou usando o bolômetro Se eu estivesse com o tempo Eu acho que até usava Mas como aqui a gente não tem muito tempo Então não está usando não E aqui eu estou entrando com a Com a régua de novo Para fazer a lateral do bichinho Um esquelinho Uh Estamos chegando lá Eu acredito que uma das coisas que deve Incomodar todo mundo que desenha O carrinho assim Tipo como eu estou desenhando aqui agora É a segunda roda Ela ficar igual a primeira De fato Gente, isso aqui não é talento não Isso é prática mesmo Ou borracha É prática ou borracha Ou você usa borracha E faz de novo Até acertar Ou é prática mesmo Pois está ficando legal Eu achei Opa, voa aqui Voou uma fotinha O interessante É que eu desenhei aqui reto Mas não é reto Ele é um arquinho E aqui tem um Acho que tem que ser Isso que eu estou fazendo também Não é talento não Pessoal É prática Tem coisas Que é talento Tem coisas Que é prática Eu gosto de falar isso Porque as vezes Por falta de prática Um cara as vezes Deixa de fazer um desenho legal Porque ele acha que aquilo Tem que ter talento Não As vezes é prática Só Quem eu vou botar Quem eu vou botar nesse gol Vou botar um cara qualquer Aqui Um sujeito bacana E aí E aí Meu gol Os bancos Os bancos Eu estou inventando Tá pessoal Os bancos não estão Eu vou botar um Eu vou botar um O gol Que nós fizemos Agora Vocês estão reparando Eu estou fazendo uma espécie de perspectiva Do Do gol Como Estou simulando A pista Ó Uau Vamos fazer um Bibi Vamos lá Bibi He he E é isso aí pessoal Chegamos ao final De mais um filminho Mais um videozinho nosso Estou assinando Nós estamos em Julho De 2015 E este é um gol 96 Vou botar gol 96 Paciência Entendeu Se não for Quem achar ruim Faz em casa Faça direito Me mande depois A gente bota lá na fanpage Como fanart Tá bom Ó Estou aceitando a sugestão Podem mandar suas sugestões Sugiro que Naveguem Antes No canal Para ver se já não tem Que gol Nós já temos Acho que uns 3 Já temos uns 3 gols No canal Então Acho que Já está bom de gol Vocês podem pedir Outras coisas Tá Então Eu fico aguardando E Bom dia Boa tarde Boa noite Aqui é Tiburso Seu amigo desenhista Se você gostou Deixe o seu like Falou Um abraço Tchau Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto